É verdade o que a Angelina me acabou de contar? Que tu cedaste a filha do Simão? Pai, foi um descuido. Eu não queria... Sabes qual é o teu problema, Maria José? É gostar muito do meu papi. Sempre que te descuidas, colocas-me a mim numa situação problemática. Papi, eu já te expliquei. Eu não queria cedar a Beni. Eu queria cedar a Graça. Sempre que és contrariada, Maria José, tu descuidas-te. É sempre a mesma coisa. Mas a culpa é minha, Angelina. A culpa do facto de as exercer assim foi porque eu a mimei demais. Acontece, não? Sentia-me culpado por não ter dado mais atenção. E relevei, fui perdoando tudo e tu, sabendo disso, aproveitaste para levar a tua vida louca, sem ter respeito por nada nem por ninguém. pôr-se em perigo, em perigo, a vida de uma criança. Não podes continuar a trabalhar mais neste colégio. Pai, não me fazes isso. As tartaruguinhas são... são a minha vida. Eu não sou nada. Sem elas, elas são a minha energia. E eu vou-te dar a oportunidade de continuares a trabalhar com as tartarugazinhas. Só que a salvar tartarugas marinhas em Cabo Verde, numa missão que eu patrocino. Não, não, pai, não. Pai, Cabo Verde, não, tu não podes fazer isso, pai. Cabo Verde é o fim do mundo. Vai-te fazer muito bem passar uns tempos em Cabo Verde. Mas eu não quero. Tu não tens de querer neste caso. Marilina, fica descansada, que está tudo decidido. Eu vou-te. Eu vou-te. Eu vou-te. Eu vou-te. É difícil, Fero. É difícil. É difícil. Amém.